Música Foi dia 2 de julho de 2022 que decorreu na sete da União das Freguesias de Montalegre e Padroso a sessão da apresentação do livro Os Galgos do Uniaça, onde a sala foi pequena para acolher todos os que disseram presente ao convite. Livro este que relata alguma das peripécias passadas no Uniaça, como nos confidenciou o seu autor Carvalho de Moura. Planta-se o livro por duas ou três razões principais. Uma é para se dar a conhecer a maior tragédia da Guerra Colonial, que infelizmente é ignorada por muitas pessoas, muitos portugueses. Em segundo lugar, é para dar a conhecer também o que foi a Guerra Colonial que anda muito mal conhecida a nível nacional. Após o 25 de Abril, como toda a gente sabe, falar do Ultramar ou falar da Guerra Colonial era quase um tabu, era proibido. E nós, os militares que por lá andamos a dar o corpo ao manifesto, fomos considerados como um sistema em pátria, que andamos numa guerra sem sentido, etc. E eu quero desmistificar, que é a terceira razão, quero desmistificar exatamente isso. Nós fomos cumprir o nosso dever de servir a pátria. Andamos a combater pela nossa pátria, porque naquela altura aqueles territórios eram parcelas legítimas de Portugal e que nós defendemos com unhas e dentes. E alguns de nós, muitos deles, por lá ficaram. E todos os que vieram devem ser considerados heróis de Portugal. Estou aqui como um simples militar, que fui e que honrei, portanto, a bandeira nacional e a nossa pátria. E quero dar a conhecer, realmente, aquilo que foi a minha guerra em particular, a minha guerra em Moçambique. E quero agradecer a todos os que tiveram a amabilidade de estar presentes, a sua presença e faço votos que este livro sirva para ficar a conhecer melhor a guerra colonial, aquilo que os nossos militares por lá fizeram e todo o Portugal. Porque eu ainda estou convencido que a guerra colonial vai constituir um capítulo importante da história do nosso país, do nosso querido país, Portugal. Paulo Barros, presidente da União das Freguesias de Meixedo e Padronelos, e António de Sousa, representante dos veteranos da Guerra do Ultramar no Conselho de Montalegre, marcaram igualmente presença na sessão. Esta, presidida por Adelaide Fonseca, em representação da União das Freguesias de Montalegre e Padroso, agradeceu aos presentes e disponibilizou o espaço para iniciativas deste género, como também para outros. Eu estou aqui como representante da União das Freguesias de Montalegre e Padroso, e é com todo o prazer que disponibilizamos a sede da Junta para este ato de apresentação do livro do professor Carvalho de Moura. Assim como estaremos também disponíveis para qualquer ato e disponíveis assim que as pessoas nos pedirem para representar algum evento, agradeço a todos os que tiveram cá presentes, que vão estar presentes aqui neste evento, que é muito importante para Montalegre. Barroso da Fonte, escritor e jornalista, convidado a apresentar o livro realçou a envergadura da operação sob a responsabilidade do alferes miliciano Carvalho de Moura. Enalteceu também os heróis da Guerra do Ultramar e que esta tragédia devia ter atenções especiais do Governo. Eu sou o conterrâneo do professor Carvalho de Moura, somos da União das Freguesias, estudámos 10 anos juntos no Seminário de Vila Real, sempre convivemos e só há pouco tempo é que eu soube que ele tinha passado as passas do Algarve. E de facto vamos aqui demonstrar que o alfés miliciano, José António Carvalho de Moura, foi a demonstração mais clara de que os capitães de Abril cometeram um erro tremendo. Calhou a um miliciano, um oficial miliciano, de Barroso, de Montalegre, a tarefa mais difícil que pertencia a um general. Isto é o que eu quero frisar. É porque ele enterrou, ajudou a enterrar e fez um relatório de 108 mortos, numa travessia de um rio. E essa tarefa não pertence a um alfés miliciano, como eu fui também. Pertence a um coronel, que é o comandante do batalhão, ou do quartel-general. Pois a verdade é esta. Aquilo andava de tal maneira que mandaram um simples alfés a comandar 150 homens a partir de Lourenço Marques para o norte de Moçambique. Tiveram a travessia de um rio, de um rio zambese, que aquilo é uma espécie de rio-tejo, maior, bastante maior, e que meteram num batalhão, num barco, o material todo que levavam, os 150 militares, 30 viaturas militares, todo o espólio de armamento, de relações de reserva, de tudo o que tem a ver com a transferência de uma companhia, e a verdade é que tudo foi parar às mãos daquele que apenas tinha a obrigação de respeitar a segurança, daquela zona de Moupeia. E, portanto, eu estava lá nem soube do que se passou, simplesmente fui confrontado por despacho superior, ser ele a tratar de tudo do que não tema de culpa nenhuma. E o Carvalho de Moura acabou a sua comissão, veio para a sua terra, eu convivi com ele 53 anos, e só há poucas anos é sobre do que se passava. E, portanto, eu ao vir aqui e empenhar-me no tratamento desta obra, é para duas coisas. para demonstrar que os transmontanos, nomeadamente os barrazões, onde chegam, dão cartas. E, por outro lado, demonstrar categoricamente que os oficiais milicianos fizeram tanto ou mais que os do quadro. Simplesmente, os milicianos foram escorraçados, quer foram carne para canhão. E os do quadro aposentaram-se administrativamente, quase todos como coronéis e generais, e sem fazer nada. E, portanto, são esses que têm as armas e o poder. Eu sou abertamente, fui oficial miliciano ranger, temos ainda o bom monumento aos combatentes. Fui eu que o inspirei através de uma associação que eu criei, que é a ANCU. E agora estou aberto a tempo por uma causa semelhante para demonstrar que aqueles alunos que eram da Academia de História, perdão, da Academia Militar, foram, ainda estavam do primeiro, no segundo sério, e foram armados os capitães para tomar conta daquilo que lhes pertencia. Eles não a nós. Nós, os milicianos, não mandávamos, obedecíamos. E o Carvalho de Moura foi um que obedeceu. Fez um relatório durante 30 dias, no fim, veio-se embora, nunca mais o contactaram, não se sabe mais dos 108 cadáveres que foram enterrados por ele no cemitério de Mopeia. É uma vergonha o que se passa. Portugal entrou numa decadência total. Isto, quando Portugal vai fazer 900 anos, é uma vergonha esta história. Mas tem que ser contada devidamente para saber quem são os bons e os maus. e o Carvalho de Moura foi um dos bons de Barroso, ainda que só fosse por isso. É que fez tudo bem, fez bem feito, nunca teve reservas, mas também nunca lhe deram um labor, mas foram louvar um coronel que era do quadro, que não fez nada. portanto, isto a custava deixar aqui claro aos Barrosões para se orgulharem dos filhos que têm. Ele e eu, mas sobretudo ele. Ele foi aqui um homem temível, temível e admirável. Orgulho orgulhoso, é daqueles orgulhos que se têm e se sabem conservar e fazer proteção e tentar imitar estas figuras, porque as figuras destas já não acontecem facilmente. E, de facto, nós os Barrosões e os transmutados em geral é que dão cabo do corpo, deixam os estudos, interrompem empregos, vão para cá com os Barrosões mandados, chegam lá, tratem disso e os Barrosões é que têm que aguentar sempre com o pior que há para o cidadão fazer. Garvalho Moura, satisfeito com o decorrer do lançamento do seu livro, agradeceu a todos os intervenientes. Quero também aproveitar para agradecer à Junta de Freguesia de Montalegre que nos proporcionou o espaço para nós fazermos a apresentação do livro e agradecer ao doutor Barroso da Fonte e aos demais presentes esta cerimónia que a todos deve ficar para sempre na memória. Os Galgos do Uniaça com a chancela da editora Cidade Berço foi apresentada dia 2 de julho de 2022 na sede da União das Freguesias de Montalegre e Padroso onde a sala foi pequena para acolher todos os que compareceram. Carvalho de Moura transcreveu agora uma das maiores tragédias da Guerra do Ultramar. do Ultramar